Estamos rumo à edição principal em 2015 no Rio de Janeiro e abrindo a parte da nossa programação de conferências que é aqui no Centro da Cultura Judaica. Temos a oportunidade de receber aqui o Gabriel Medina de Toledo. Gabriel, seja muito bem-vindo. Vou pedir a você que faça uma breve apresentação sua para a nossa plateia. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, João. Queria agradecer o convite do Pedro e dos amigos da RMC. Eu me chamo Gabriel Medina. Tenho Toledo, mas eu uso Medina, porque agora está... Agora está na moda o Medina, né? Eu sempre usei o Medina, agora todo mundo... O surfista aí que a gente está torcendo para ganhar. E eu sou coordenador de juventude. A coordenação de juventude aqui na Prefeitura de São Paulo fica na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. É uma secretaria nova desse governo do prefeito Haddad. E a gente tem ali com... Enfim, eu sou psicólogo de formação, mas trabalho já há 12 anos nesse tema da juventude. Fui presidente do Conselho Nacional, enfim, tenho uma trajetória bem ampla de militância. E venho do movimento cultural, na verdade. Eu era produtor, nem era muito ligado a esse campo político. Trabalhava com produção cultural aqui, num centro cultural em São Paulo. Trabalhei na noite com bandas e tal. E depois fui enveredando para esse caminho mais das políticas públicas, que é o que eu hoje faço. Então é pensar como a cidade se relaciona com o jovem, que questões que nós precisamos fazer na área da educação, do trabalho, da saúde. Porque a coordenação de juventude é um órgão que tem que pensar o jovem na sua intersetorialidade. O jovem demanda coisas em todas as áreas. Vamos dizer assim, em todas as secretarias nós temos que pensar o jovem como um público. E é um pouco a minha missão fazer esse trabalho de reflexão, de provocação, para que as secretarias tenham uma linguagem capaz de conversar com o jovem, consigam pensar esse público e a diversidade desse público. O jovem não é uma coisa só. É um pouco da minha tarefa aí na prefeitura. Bacana. Mais uma vez seja bem-vindo. É muito legal observar como a RMC aproxima o público e as instituições privadas das instituições públicas. E sempre oferecendo esse espaço de diálogo. E onde acontece muita coisa legal. No Rio de Janeiro a prefeitura tem uma parceria muito bacana, aqui em São Paulo também, em Curitiba. E para nós que gostamos de música eletrônica, e como você mesmo falou que vem dessa área da música, da cultura, a gente sabe como é difícil, ou como era difícil, no Brasil a gente fazer essa aproximação. E está cada vez mais fácil, é muito bacana ter espaços como esse que proporcionem esse tipo de diálogo. Mas já entrando no tema aqui do nosso painel, que é inclusão social através da música. Inclusão social, como o próprio nome diz, a gente está falando de um país, estamos em um país que tem um problema de exclusão muito grande, e a música, assim como diversas outras manifestações culturais, podem ser vistas como ferramentas de inclusão dessas pessoas que estão, assim por dizer, à margem, ou que estão excluídas. Você mencionou, agora há pouco, falou várias coisas a respeito de várias ações que a Prefeitura de São Paulo vem fazendo através de diversas secretarias distintas. Pontua um pouco para a gente, e sei só para dar um ampaçã mesmo, um geral, assim, de quais seriam essas ações, e de quais seriam as... quais seriam o foco, quais seriam as principais políticas dessa gestão e da Prefeitura de São Paulo, para aproximar as pessoas da cultura, e através da cultura, resgatar também essas pessoas que estão, eventualmente, em uma situação de exclusão. Eu acho que falar um pouco de como é que a cidade veio se organizando no campo cultural, não necessariamente tudo é novo, a gente herda também políticas que vêm de outros governos, e é importante também mantê-las. Acho que essa ideia de desmontar tudo, montar tudo de novo, é um grande problema, às vezes, na área pública, porque você não mantém uma história, e não vira uma política de Estado, vira uma política de governos. São Paulo, alguns anos atrás, começou na gestão da Marta Suplicy, organizou um trabalho de descentralização das ofertas culturais com a construção dos CELS. Eu não sei quem aqui já ouviu falar, são centros de educação unificados, são grandes equipamentos públicos nas periferias da cidade, porque nós temos um problema grande em São Paulo, que é a centralização dos equipamentos culturais. Se a gente for olhar para a cidade de São Paulo, o tamanho dela, nós temos 96 distritos. Os museus, teatros, enfim, todos os espaços públicos de cultura, eles estão praticamente quase todos concentrados no centro. O que tem mais de oferta descentralizada é bibliotecas, nós temos uma rede de 86 bibliotecas na cidade, que essas conseguem chegar um pouco mais na ponta, mas nós tínhamos uma ausência completa de equipamentos, culturais e teatros, salas de música, enfim, que pudessem comportar. E esse projeto foi muito importante, porque foi, nós estamos hoje, naquela época a Marta construiu, acho que 21, depois Serra e Caçabe continuaram com o projeto, nós temos 46 CELS hoje na cidade, que é uma rede bastante ampla, grande, vai ser construído mais 20 nessa gestão, e nesse equipamento nós temos lá teatros, nós temos salas multiusos, nós temos sala de música, sala para as mais variadas expressões também artísticas, sala de artes, para artes cênicas e tal, artes plásticas. E houve um trabalho muito interessante de começar com um programa de incentivo aos jovens de periferia à questão cultural. Então ele começa com as crianças, ele se chama PIA, começa com as crianças, então é um processo de iniciação ao mundo artístico, porque o CEL tem também a educação formal, então nós temos lá tanto o creche quanto o ensino fundamental. Então era uma forma de fazer com que os jovens da periferia também tivessem acesso a um outro repertório num segundo turno escolar, podendo ter contato com a questão cultural. Então nós temos o PIA, que começa com crianças, e depois nós temos o vocacional, que é uma segunda etapa do processo de iniciação artística, e já um pouco mais, vamos dizer, mais focado, o jovem pode escolher o teatro, pode escolher a música, ele vai ter que escolher qual o ramo artístico que ele vai, e a partir desses equipamentos a gente começa esse processo de iniciação artística no campo da música, no campo do teatro e outras expressões. Então esse é um primeiro ponto, vamos dizer, um ponto de partida de um projeto de descentralização de ofertas e utilizando a música, e não só a música, mas a arte, a cultura, como um elemento fundamental de formação. E aí, obviamente, a gente tem outros, agora a gente acabou de reinaugurar a Praça das Artes, eu não sei quem, a gente até tentou fazer esse evento lá, Pedro, foi uma luta, mas a Praça das Artes hoje é uma grande escola de música, na cidade, nós temos várias formações na Praça das Artes, é um equipamento maravilhoso, ali no Anhangabaú fica bem perto da Galeria Olido, enfim, essa é uma política que a gente recém lançou, tem, obviamente, outras, o corpo artístico do próprio teatro municipal, que nós temos o coral, nós temos, enfim, orquestra, temos um campo também de estímulos e de artistas vinculados à prefeitura, mas eu queria dar destaque também para uma política cultural, que por mais que ela não fosse necessariamente da música, mas eu digo que ela é a principal política de juventude que tem no país, no campo cultural, que foi aqui a criação do VAI, eu não sei quem já ouviu falar, Valorização de Iniciativas Culturais, é um edital público da Prefeitura de São Paulo, criado, justamente voltado para os jovens, ele foi, inclusive, com uma faixa etária definida, e qual era a ideia dele? A ideia era o seguinte, na periferia ou em vários lugares, as iniciativas culturais não têm apoio, não recebem nenhum recurso para sobreviver, para se sustentar, etc. Então, foi feito um edital com uma grana, e não é uma grana grande, é 60 mil reais por ano, enfim, é um recurso para o cara ali poder sobreviver, fazer um trabalho, produzir um CD e tal. E qual é a diferença desse edital? Esse edital, ele desburocratizou o acesso ao recurso. Então, ele fez com que pessoas físicas pudessem concorrer. Claro que não era um projeto individual, ele tinha que justificar que ele tinha um grupo, ou uma banda, ou alguma coisa, mas não exigia uma organização, uma ONG, uma institucionalidade jurídica. O CNPJ, né? O CNPJ, exatamente. E aí, isso começou a ser uma iniciativa tão maluca, nós temos hoje 190 grupos na cidade de São Paulo recebendo o VAI. São 900 que se inscrevem para concorrer esse edital, de todas as regiões da cidade. E esse fomento hoje, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer, ele existe há 10 anos o VAI, então ele já fomentou mais de mil grupos na cidade, colocando esses recursos e tal, e agora foi criado o VAI 2, porque o grupo pode concorrer duas vezes, então ele tem a chance de concorrer uma vez e uma outra, depois ele não pode mais. E a gente via que tinha um buraco, um vazio, depois que esse grupo terminava a segunda vez de ser fomentado, ele não conseguia ir para as outras políticas de fomento. Eu não sei se vocês sabem, a gente também tem uma política de fomento ao teatro, fomento a outras iniciativas, mas isso exige um nível de organização muito maior, de grupos mais formados, com mais consistência, com projetos mais robustos. Então agora nós criamos o VAI 2, que é para aqueles grupos que já se consolidam, ainda não estão suficientemente consolidados para entrar nas políticas de fomento, seja pelo PROAC estadual, seja pela Lei Rouanet, ou pelos fomentos que nós temos no município. Então a gente criou o VAI 2, mas eu não tenho dúvida de dizer que esse edital e esse fomento, ele foi um dos principais responsáveis para a gente ter hoje uma periferia pulsante na produção cultural em São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe do que eu estou falando. São inúmeros saraus, que às vezes acontecem em bares, porque não tem espaço público para acontecer, ou às vezes o céu, que é o único equipamento, não pode tomar cerveja, é meio, né, aquele espaço meio fechado. A molecada ocupa bar, ocupa... E temos uma produção extensa na linha do teatro. E não é só assim, não é só rap, que tem muito, mas são expressões de teatro, de dança, de coisas muito interessantes, muito ricas, de comunicação, de grafite, enfim, uma cena cultural fortíssima que foi fomentada na periferia e que hoje existe, na minha opinião, por políticas públicas que foram realizadas. E mais do que isso, eu julgo a dizer, assim, eu tenho conversado muito, que essa molecada é a molecada, no bom sentido, que a gente quer conversar. Porque tem uma crise, eu que venho dessa história mais política, conheço mais a história, tem uma crise muito forte nas representações juvenis, dos partidos, do movimento identil, da UNE, disso tudo que sempre representou a juventude. E essa galera que vem desses movimentos culturais é uma galera ativíssima, que consegue colocar questões políticas muito interessantes para o Estado, problematizar a ausência de políticas públicas, que tem uma capacidade de aglutinar a gente, que tem uma linguagem capaz de também transformar o território. Então, eu tenho apostado muito nesse elemento, do diálogo com os movimentos culturais. Eu tendo a dizer que hoje, no campo da juventude, a cultura é uma das principais expressões de organização da juventude, não só em São Paulo, mas no Brasil, se a gente olhar para vários movimentos culturais que estão acontecendo, movimentos comunitários, etc. Então, a música, ela não é apenas um elemento de inclusão, mas ela é um elemento de organização também, política, no sentido da política maior. Não estou falando da política partidária. Política no sentido de organizar demandas coletivas, de exigir melhorias na quebrada, de trazer questões para o Estado. Então, acho que também esse é um elemento que eu queria destacar, pincelando um pouco das políticas públicas que a gente tem, que começam a pensar nessa sequência. Então, por exemplo, quando a gente fomenta o VAI, a ideia é que os CELS, esses equipamentos, consigam dar vazão para essa produção dessa molecada, porque você fomenta eles, eles se organizam, mas precisa ter teatro para se apresentar, precisa ter, enfim, espaços públicos para poder dar vazão a essa produção. E nós tivemos um problema na cidade que nos últimos anos, o CELS ficou um pouco fechado para a comunidade, vamos dizer assim, não foi muito aberto. Então, a gente está num processo de reabertura dos CELS para conseguir conectar, que é uma loucura. Eu tenho rodado alguns bairros e vou conversar com a molecada e digo, e aí, vocês usam o CELS? Não. E tem uma coisa do CELS, que tem uma pista de skate, tem dois módulos, uns ficam com a pista de skate para fora dele, é colado, mas está fora das grades. E o outro é dentro. As pistas de skate que estão dentro das grades, ninguém usa. Está vazio. Aquelas que estão fora das grades, que não estão sobre a segurança, que era um troço assim, a galera está lá, fumando maconha, mas usam, entende? Estou falando... Porque a galera se sente livre para ficar no espaço. Então, são centenas de jovens que ficam de madrugada, andando de skate e tal, porque um dos grandes problemas nas periferias é justamente a ausência de espaço público, de convivência. esse elemento cultural, esse elemento do esporte é um elemento que falta muito nas periferias, porque você não tem equipamento, o cara fica lá restrito ao seu próprio território e não consegue expressar, seja pela cultura, pelo esporte, ou por outras expressões, qualquer outro elemento. E só para fechar essa primeira rodada aqui, que eu falo bastante, você pode ir me cortando, depois eu quero falar um pouco de como a cidade está pensando a música, mas na verdade à noite, que eu queria fazer esse gancho depois, numa segunda rodada. Mas tem um elemento muito interessante da gente pensar nessa questão das políticas culturais, é como a gente pode ter essa juventude como parceira desse processo de construção da cidade, que eu acho que é um pouco do que a gente tem tentado fazer, porque eu chegando num bairro lá, esse coordenador de juventude, meio político, o cara nem quer ouvir, então a gente tem feito muita parceria com esses movimentos culturais para dialogar e fazer com que eles sejam as lideranças que chegam, então o cara do rap, o cara do funk, eles são meio porta-voz, no sentido de mobilizar e de conversar com essa molecada, então, tem um baita potencial você falar com essa galera que é organizada pela cultura e puxando um dedinho também para falar desse negócio do funk, porque hoje é um dos grandes desafios aqui da cidade de São Paulo, não sei se vocês conhecem também, quem é de São Paulo? A grande maioria é daqui, né? Nós estamos tendo hoje cerca de 300 pancadões por final de semana, pancadão, vou explicar o que é, a molecada fecha a rua, bota o som no talo, e, meu, passa, tem pancadões, duram três dias, tipo, começa na sexta-noite, vai parar no domingo, no final do dia, né? E são milhares de jovens, milhares, que, tipo, estão lá no rolê e rola tudo, droga, sexo, é um troço, assim, bem forte, né? e, enfim, e a gente aqui como prefeitura fica numa situação super difícil, porque tem uma pressão, né? De um público, né? Que a gente fala do diálogo intergeracional, né? Os mais velhos, isso estoura o número do psiu, as reclamações, etc., é tudo pancadão, a polícia militar, o que tem mais reclamação é esse troço. Então a gente fica pressionado a ter que dar uma resposta, porque, pô, tem idosos que precisam dormir, crianças, etc., né? Tem uma... Mas ao mesmo tempo, nós não queremos fazer pela via da criminalização, né? Porque foi, tá sendo feito um pouco isso por parte do governo estadual, né? Então alguns pancadões vão lá, jogam bomba, bala de borracha, dispersa, aí a molecada vai pra outra quebrada e faz, assim, três ruas pra frente, junta de novo e faz e tal. E isso é uma coisa que a gente tá super... ocupados em pensar o que fazer, né? Como dar uma resposta pra esse fenômeno. Que de um lado tem um baita preconceito, porque falam, ah, não, funk ostentação, essa molecada que não quer saber de nada, não sei o que, um preconceito, na minha opinião, equivocado. E de um outro, uma ideia muito forte de proibir essa ocupação da rua e tal. Então tô aqui, só coloquei essa, dei essa apimentada, por quê? Pra mim, o que é que o cidadão é a... o público, né? De ter a convivência pra... Por que que é de classe... Tipo, vai pra... sei lá, matinê, tem o clube, tem outras coisas que você pode socializar. Mas, se você tá lá na periferia, não tem o clube, tem... não consegue muitas vezes porque é caro pra pagar. Então, hoje, pra nós, é algo muito interessante, a gente tem organizadores do pancadão, a gente tá pensando em locais pra fazer, tem uma altura pra fazer, tem os pancadões falando que são os permitidões, que antes eram os proibidões e os permitidões e alguns mais adequados. Então, que são os clubes esportivos, começar a abrir as portas pra fazer lá dentro, garantindo um pouco mais de segurança, diminuindo a mistura de criança e adolescente do mundo adulto, né? Porque, complicado, menina de 11, 12 anos envolvida num... galera lá, usando drogas, sexo. Então, a gente tá pensando também como é que a gente dá conta dessa demanda, que é uma demanda bastante complexa. É complexa, mas ela é super atual e dentro de um contexto que o Brasil inteiro vem observando nos últimos anos, que é a ocupação do espaço público, né? E o Humanist Conference sempre possibilita, sempre demonstra iniciativas e sempre reforça o discurso de que a noite é um segmento vivo e de que ela, apesar de ter tudo isso que você acabou de mencionar, tem a droga, tem o sexo, tem isso, mas ela é um movimento muito rico e cheio de pessoas querendo se divertir, movimentando economia, movimentando setores culturais, criativos, e como exatamente a prefeitura está lidando não só com o pancadão, como com várias outras manifestações. Porque São Paulo, hoje, todo fim de semana e não só no fim de semana, é uma cidade ocupada com cultura e as pessoas estão... é funk, é música eletrônica, como é a avaliação da prefeitura e como que vocês têm buscado esse diálogo e esse controle, essa aproximação desse movimento todo. Eu queria falar sobre isso, que logo que eu cheguei na prefeitura, estourou um negócio de Santa Maria lá, na boate. Aí deu aquela confusão e tal, e aí o prefeito falou, vamos conversar aqui com a turma, vamos pensar alguma iniciativa. então eu fui um dos responsáveis na prefeitura no começo do governo para chamar todos os donos de casa noturna, nós reunimos 130 donos de casa noturna para conversar e pensar formas e canais de diálogo da prefeitura com a noite. E foi muito interessante esse processo, porque a gente começou a partir de um debate de que, ó, nós não queremos sair fechando casa para todo lado, então vamos pensar um processo de diálogo e de regularização que a prefeitura deu um tempo, vocês também vão se comprometendo a ter todos os alvarás, a ter licenciamento, funcionamento de bombeiro, essa coisa toda, porque começou uma pressão para todo mundo fechar todo mundo. Então fecha tudo que não tiver autorização, não tiver coisa de bombeiro, vistoria. Então a gente, a partir dali a gente criou um fórum bem permanente de diálogo da noite, de conversas e começamos também a perceber alguns entraves que a prefeitura tinha que dificultavam inclusive o empresário poder montar o seu negócio, esquemas que a gente sabe que tem nessas coisas de autorização começaram a ser denunciados, porque é isso, sabemos o quão complexo é essa política. E eu estou dizendo isso porque foi interessante que a gente aproximou os empresários e aí o Facundo que veio na outra RMC estava participando, o Alexandre Youssef que era dono do Estúdio SP, tinha uma turma da Augusta que juntava com algumas posições, o Gabriel da Clash, enfim, tinha também a galera do Forró, tinha a galera do Eletrônico, isso que era bem diverso. E foi bem interessante porque a gente começou a criar um fórum mais permanente de também facilitar o contato da prefeitura com o empresariado no sentido de não atrapalhar o empresariado, mas facilitar. E aí eu queria dizer algumas iniciativas que a partir daí foram surgindo e de fóruns que foram criados a partir daí. A primeira coisa, o plano diretor que foi aprovado agora na cidade, que eu acho muito importante, não vou aqui detalhar os aspectos dele, mas ele é um plano urbanístico e de longo prazo, você pensa um projeto de cidade. Nele tem a questão da construção do centro histórico muito sustentado na ideia de fomentar muito a economia criativa, artística, gastronômica do centro com uma potencialidade de revitalizar, revitalizar não é uma boa palavra, mais força para o centro como espaço de encontro, então tem esse elemento que está sendo construído, inclusive com a ideia de construção de um corredor cultural do centro ligando a paulista. Teve um esforço forte dessa gestão de lutar para que o Belas Artes pudesse se manter vivo, cinema de rua que a gente tem perdido em quase todas as cidades, está virando só cinema em shopping, o que perde completamente a qualidade dos filmes transmitidos, o Belas Artes traz filmes iranianos, filmes indianos, enfim, você vai no shopping e é só aquela coisa comercial, que é só Hollywood, então você não tem uma diversidade. Então a prefeitura foi muito parceira do movimento pela manutenção do Belas Artes, a gente está com a ideia de revitalizar cinemas de rua e pensar um polo cultural que faça esse corredor paulista centro e tem um indicativo no plano diretor de algumas desonerações e facilidades para que isso se concretize. Nós vamos lançar no ano que vem, que foi uma campanha que eu fiz muito forte, eu fui candidato a vereador aqui na última eleição, a minha principal bandeira era o busão 24 horas. Eu dialogava com a juventude e tal, e bom, eu fui da noite e falava, mano, esse negócio de não ter transporte público noturno é uma loucura, né? Enfim, só para quem pode e tal, e a gente vai lançar já no começo do ano, vão ser 140 linhas de transporte público noturno, já estamos com... Todos os dias ou só final de semana? Todos os dias, todos os dias, inclusive vamos rediscutir final de semana, porque é uma porcaria o transporte final de semana. Se não me engano, Londres, a partir de 2015, alguma coisa assim, o metrô vai abrir 24 horas no final de semana para estimular o mercado do termino noturno. Pois é, tem um projeto da, acho que da Lacy Brandão aqui na Assembleia para que o metrô faça isso, mas a gente não cuida do metrô, a gente cuida do ônibus, o governo municipal, daí é uma coisa com o Alckmin lá que ele tem que ver, mas nós vamos fazer e estamos fazendo inclusive linhas que vão ser ligadas à própria estrutura do metrô. Então vão ter linhas de ônibus que vão fazer o trajeto do metrô, entendeu? E vão linkar com os terminais das periferias e depois saída dos terminais. Então nós estamos vendo e inclusive na noite o interessante é que você consegue garantir horários muito rígidos, porque como você não tem o elemento do trânsito, você consegue fazer um sistema noturno que você marca e ora para a galera pegar o busão, entendeu? Porque não é só uma questão da juventude, é uma questão dos trabalhadores da noite. Você tem em São Paulo uma vida noturna, ativa, São Paulo é a segunda cidade do mundo com bares e restaurantes, a segunda maior cidade de presença de gastronômica, bares, restaurantes, etc. e só para vocês terem uma noção do turismo da cidade, eu fiz uma pesquisa, a noite urbana de São Paulo, ela traz 52% do turismo que vem para a cidade por conta da noite. Então aqui é um polo econômico, cultural, riquíssimo. O movimento é tudo aquilo que a gente sempre bate na tecla da economia criativa, é a música e é tudo aquilo que está direcionado e relacionado com ela. Exatamente. Então assim, essa coisa do ônibus, então só para sistematizar as iniciativas, a coisa do plano diretor, a coisa do ônibus 24 horas, que é um troço super importante para a cidade, vai dar uma vitalidade para a noite, enfim, para a galera poder curtir, ficar até mais tarde e para o trabalhador também ter essa condição. Nós fizemos também um seminário sobre a noite, que foi a Secretaria de Cultura que organizou, foi muito legal, tem uma publicação agora, o Baixo Ribeiro do Choque Cultural, uma galera que puxou, o Eduzal, enfim, várias organizações foram puxadas pelo colaboratório e a gente está fazendo uma publicação justamente para pensar uma cidadania 24 horas. Eu tive acesso a esse livro semana passada, ótimo, muito interessante. E justamente pensando todos esses elementos que envolvem uma cidadania 24 horas. Por exemplo, os banheiros públicos são pouquíssimos, que essa é uma discussão interessante. com as pessoas ocupando, tem que ter banheiro em praças, em parques, etc. Mas banheiros fecham, no metrô fecha mais cedo que o próprio metrô. Então tem coisas que parecem bestas, mas que são super centrais para você dar vitalidade. Você tem que ter banheiro em pontos públicos, você tem que garantir iluminação adequada. Até os ônibus 24 horas, a ideia é que ele venha com uma iluminação diferenciada, para ele causar impacto, enfim, para garantir mais segurança também para esse transporte. Enfim, então acho que... E tem uma coisa muito doida que a gente está fazendo, desculpa a minha linguagem meio coloquial, mas a gente está com uma política, o centro desse governo é uma política de ocupação do espaço público. Nós estamos muito entusiasmados com essa ideia de combater a privatização da cidade, de combater o que foi a marca da especulação imobiliária, que foi expulsando as pessoas cada vez mais para longe do centro, esvaziando o centro, e fazendo com que o espaço público não fosse coletivo. Então a criminalização da rua, a proibição da ocupação do espaço público, a gente tem criado uma série de iniciativas na contramão disso. Eu não sei se quem chegou a ver, a gente fez uma experiência, estamos fazendo, inclusive, uma experiência que chama Centro Aberto, lá no Largo São Francisco, que a gente tirou um cercado, era uma cerca, uma grade insana, não sei o que ela guardava no meio, tiramos e colocamos um deck muito lindo de madeira com umas árvores e tal, e fica lá um espaço com, colocamos cadeira de praia, pingue-pongue, gente, é uma coisa, assim, deu uma outra cara para o negócio, aí faz karaokê de quinta-feira à noite, fizer um espaço de projeção na parede, entendeu? No prédio mesmo, então projeta filmes, e é um troço, assim, incrível de legal, incrível de, porque a cidade começa a ter vida, começa a ser revitalizada, e esse processo, na verdade, não é uma coisa da prefeitura, isso veio da população, quando a gente olha o que aconteceu, esse tanto de proibição da vida da cidade, começou a gerar em São Paulo um troço muito interessante, que foi vários festivais de rua que começaram a ser organizados, festival do baixo centro, o próprio DJ Tutu Moraes, ele faz o Santo Forte na rua, nós fizemos, eu ajudei a organizar uma festa junina no Minhocão, que reuniu 10 mil pessoas, foi um negócio incrível, num domingo, 10 mil pessoas no Minhocão, uma festa junina, com brincadeiras, gincanas. Então, assim, essa vida de São Paulo, cinzenta, dura, essa loucura do tempo, etc., faz com que a gente tenha que construir espaços de sociabilidade, de convivência, recuperar essa dimensão pública da cidade, é uma linha muito forte para nós, e tem tudo a ver com essa questão do direito à noite, de você fomentar a economia criativa, porque é só assim que você consegue transformar. Por exemplo, o centro da cidade, tem várias ocupações no centro, quem conhece, a gente tem mais de 40 ocupações de prédios do movimento de moradia. No centro, nós não podemos só colocar morador de baixa renda, por exemplo. Nós temos que apostar numa recuperação do centro que se mescle classe média com pobre, que tenha iniciativas culturais potentes para também gerar polos econômicos e de turismo, gastronômicos. Então, um projeto para o centro, nós temos que olhar para essas questões todas, e certamente à noite tem uma baita potência. Então, só para fechar aqui esse ponto, não, só essa coisa do... A gente está fazendo algumas experiências muito incríveis nessa secretaria que eu estou, a gente criou uma coordenação de direito à cidade. E a gente está fazendo umas experiências muito loucas com públicos específicos. Então, a gente está lá no Aroche, fazendo aí o Ike Praça, conversando com os moradores e pensando de cidadania LGBT no Aroche, que é um polo central de moda, de cultura e de convivência do público LGBT. Nós estamos com uma experiência na Cantuta, que é uma experiência onde convive o público boliviano de São Paulo. Vocês não têm noção, não sei quem conhece, mas eu fui numa festa do Rei Equeno, que é uma festa que eles fazem um dia antes do aniversário da cidade. Logo que eu cheguei na gestão, tinha um amigo meu que trabalhava com imigrantes, e falou, não, você tem que ir. Mais de 15 mil bolivianos numa feira. Eles moram todos no centro da cidade, quase a gente não vê, estão todos trabalhando na confecção têxtil da cidade, em fábricas e tal, e tem uma vida entre eles muito rica. E a gente começou a olhar para isso e falar, pô, esses caras têm que ter um lugar na cidade. E aí a gente começou a ir para a rua Cantuta e começam a pensar lá ser um espaço também público de convivência da população boliviana. E só por uma última experiência, que também tem coisas, que eu estou dizendo aqui de iniciativas nossas, mas tem coisas que a sociedade civil está fazendo. A experiência do Batata Precisa de Você. Eu não sei quem acompanha, do Largo da Batata, que foi feita uma reforma lá e tal, por causa do metrô, ficou uma praça horrorosa, um troço tipo sem um banco, sem nada, vazio, a árvore até crescer, quer dizer, vai demorar, então um negócio assim, aí a população se falou, a gente precisa fazer algum negócio aqui e tal, e se reuniram, se organizaram, toda sexta-feira tem uma ocupação lá, que junta uma galera, aí tem dias que eles produzem móveis lá, para deixar lá banco, tem dia que é festa, tem dia que cada um vai dar uma oficina, então é uma ocupação que já tem mais de 60 encontros de sexta-feira, que junta um monte de gente para pensar o espaço público, então eu acho que essa ideia da conexão do direito à noite, de uma prefeitura que está disposta a fomentar, enfim, dar suporte para que a noite possa se desenvolver, para que a música, a cultura possa se expressar, isso tem tudo a ver com uma cidade que valoriza o espaço público, que valoriza a convivência, que pensa o espaço público seguro, porque essa cultura da violência, que todo mundo fala, ah, São Paulo é violento, quanto mais vazio os espaços tiverem, gente, mais violento ele é, então assim, uma cidade segura é uma cidade ocupada, a gente se sente seguro quando a gente está com muita gente no espaço público, então não é só uma política de ocupação, uma política de segurança, uma política de convivência, uma política que aposta na diversidade, inclusive para disputar os valores desse conservadorismo, desse reacionarismo que essa cidade tem, que adora ver bicicleta em Paris, mas quando passa ciclovia na porta da sua casa, acha uma merda, ou, enfim, outras coisas que a gente vê aqui na cidade, que são de um troço, reacionário, então nós precisamos disputar esses valores, e a convivência do gay, com velhinho, com velhinho, com velhinho, com branco, no espaço público, certamente é a aposta que a gente tem para construir uma cidade onde a diversidade seja um ponto fundamental, onde a cidadania seja ativa e onde a gente consiga transformar de fato a vida das pessoas. Legal. Eu acho que o mais importante, Gabriel, tanto da primeira parte do nosso papo como da segunda, é perceber como cultura, música e tudo que está ligado a isso extrapola muito essa esfera cultural e acaba ganhando uma esfera social e, como você falou, política e até de ocupação da cidade. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, e eu queria agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez e colocar o RMC à disposição de todas essas iniciativas e da Prefeitura. Pessoal, obrigado. Próximo painel começando em cinco minutinhos. Só agradecer. Valeu, gente. Obrigado. Espero ter contribuído. Obrigadão. Redescobrimento do Brasil nas pistas de dança. Em cinco minutos, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.